E olha só a bandidagem agindo novamente aqui em Cascavel. Uma loja de celulares foi alvo dos bandidos ontem no bairro Alto Alegre, região oeste aqui, e os ladrões estavam armados e conseguiram dar no pé. A Dai volta para trazer informações sobre isso. Foi ali no Alto Alegre, fazia algum tempinho que não mostrávamos situações envolvendo nessa criminalidade no Alto Alegre. Tá voltando a preocupação dos moradores e empresários, Dai. Isso mesmo. Esse comerciante aí, Valdinei, estava trabalhando com sua funcionária quando foram surpreendidos por esses bandidos. Eles eram em dois, chegaram e já anunciaram o assalto e ameaçaram eles ali com uma arma. E dizendo, olha, estou com a arma carregada, vai passando os telefones, senão eu atiro. No momento ali do susto, eles foram repassando todos os aparelhos, né, tudo que tinha ali em vista. E depois, sem pensar, esse comerciante saiu perseguindo os bandidos. A gente foi até o comércio dele, ele bastante ainda em choque. Inclusive, a sua funcionária nem conseguiu trabalhar hoje pelo medo, pelo pânico. Ele topou conversar com a gente, viu, Valdinei? Ele não quer mostrar o rosto, ele está bastante, assim, com medo mesmo, né, com o psicológico bastante abalado. Mas contou pra gente todos os momentos que ele vivenciou junto com sua funcionária no momento aí deste assalto. E o detalhe, não é a primeira vez. Em menos de 30 dias, essa é a segunda visita inesperada que eles recebem. E muitos prejuízos no local, olha só. Chegou o rapaz de capacita e máscara armado, apontou a arma pra gente e ainda falou, ó, tô carregado até o máximo aqui, né, até tirou o pente da arma pra mostrar que tava carregada mesmo a arma. E pediu pra gente colocar todos os aparelhos ali dentro da bolsa dele, até pedir por favor, né, pra você ver, a gente ainda se humilha, né, A gente tá aí pra trabalhar e a gente tem que se humilhar ainda pra um pessoal desse, né. Calcula, né, imagina você levantar todos os dias pra trabalhar, você tem família em casa e chegar um cara e levar tudo na mão grande, assim, né. Então, basicamente, a gente quase nem pensa muito, né. Foi a ação momentânea, né, de só ver se conseguir identificar e chamar a polícia, né. Porque eles já saíram de moto, né, instantaneamente, então não tinha muita opção, né. Nesse acompanhamento vocês foram longe, né, e inclusive eles chegaram a atirar no sentido aí do seu carro. No momento, né, dos tiros, como que foi? Imagino que o susto grande também. Na realidade, pra gente que não tem esse convívio do dia a dia, né, não tem esse hábito aí de estar levando tiro, foi bem espantoso, né, que na realidade eu só fui seguindo e já ligando pra polícia, né, pra eles fecharem o cerco. E segui eles até lá no bairro Canadá. E daí eles adentraram lá numa rua lá, que eu pensei que fosse uma casa, mas ele atravessava pro outro lado, né, essa rua. E daí chegou as viaturas e a gente identificou lá que a moto tinha estragado, né, por isso que eles perderam e fizeram a fuga pela outra quadra a pé, né. Já é a segunda vez em menos de 30 dias, né. A primeira vez arrombaram, né, no período da noite. Aí até fizemos a instalação aí de equipamento de segurança, né, pra não acontecer mais e identificar. Mas é difícil, né, a gente tem que trabalhar assim. Bom, nesse caso, ao perceber, né, o assalto e começar esse acompanhamento, o comerciante foi ligando pra polícia dizendo, olha, fui vítima de um assalto, tô perseguindo os bandidos. E aí a polícia militar foi até o local, né, do desfecho aí de todo esse acompanhamento, de toda essa fuga, que foi ali na região do bairro Canadá. Inclusive, o helicóptero da polícia participou das buscas e uma equipe também do batalhão de polícia de choque. Mas, até o momento, esses bandidos não foram encontrados. Eles deixaram pra trás a motocicleta. Olha a explicação aí da polícia militar. Ontem, por volta das 11h45, no período da manhã, né, a polícia militar foi acionada via um 9-0 acerca de um roubo que estava acontecendo no bairro Alto Alegre. E nessa situação, o indivíduo armado adentrou ao comércio, deu voz de assalto e subtraiu consigo diversos aparelhos celulares ali. Ainda do lado de fora do comércio, tinha uma motocicleta vermelha com o segundo indivíduo e foi o meio que eles utilizaram para evadirem-se do local, né. Num primeiro momento, o comerciante ainda fez o acompanhamento dos dois indivíduos e, durante esse acompanhamento, em determinado momento, ele afirmou que foi desferido um disparo de arma de fogo contra o seu veículo particular. Esse acompanhamento se deu mais ou menos até a área ali do bairro Canadá e foi nesse momento que os indivíduos evadiram-se da moto, né, abandonaram a moto vermelha no local e iniciaram a fuga a pé. Lá no local compareceu diversas equipes da Polícia Militar que foram acionadas, mas não foi possível, ali, através de buscas e diligências, encontrar, localizar os dois indivíduos. Ainda participou da ação ali um pelotão de choque, aqui de Cascavel, e o helicóptero da Polícia Militar. Como não foi possível localizar os indivíduos ali, foi orientado ao comerciante que descrevesse os materiais e numerasse ali os materiais que foram roubados para, posteriormente, procurar a delegacia de Polícia Civil e a motocicleta vermelha foi apreendida pela Polícia Militar. Bom, e esse comerciante deve fazer isso, né? Ele está fazendo todo o relatório, o levantamento, mas o detalhe, Valdinei, ele me contava assim, olha, Daiane, há mais ou menos 20 dias, né, menos de um mês, eu já fui alvo dos bandidos, eles entraram aqui, arrombaram o meu espaço, levaram, eu ainda estava contabilizando o prejuízo da visita inesperada anterior, e aí agora eles chegaram, eu estou perdido, estou sem saber o que fazer. Então, essa é a realidade desse comerciante e de tantos outros aqui de Cascavel, né, Valdinei, que infelizmente ficam aí nessa insegurança, nesse medo com a bandidagem, né? Já trabalham no orçamento colocando lá o prejuízo que vai ter com a bandidagem, né, com esses assaltos, com esses arrombamentos.